Passa a comunicação de liderança, deputado Paes de Landim, do PTB do Piauí. Três minutos. Sr. Presidente, o Conselho da Justiça Federal, que é subornado ao Igreja Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça, composto do presidente daquela corte, o eminente ministro César Asfor Rocha, do seu vice-presidente, ministro Ari Pagenda, do coordenador da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, outros ministros daquela corte, do presidente dos tribunais regionais federais, e também, como observadores, presidente das ações federais e do Conselho Federal dos Advogados, decidiu ontem, em atendimento à determinação da lei aprovada por esta Casa, a criação de novas varas federais no Brasil. Nós, do Piauí, plenteávamos cerca de 12 a 14 varas federais, dada a demanda que a Justiça Especializada tem provocado, a Justiça Especializada Federal tem provocado em nosso Estado, nas suas camadas mais sofridas, mas, em razão da limitação das vagas aqui criadas, e também, na demanda em todo o país, por mais varas federais, fomos contemplados com seis varas federais, de certa maneira, no contexto geral, foi muito indicativo para o Piauí, e, nesse sentido, não posso deixar de agradecer a própria vontade de ajudar o Piauí, do presidente do STJ e do Conselho de Justiça Federal, e, em sucesso, a sua rocha. A dignificação nossa, graças a Deus, foi atendida. No Piauí foram contempladas, Parnaíba, Suave Donato, Corrente, Floriano, e mais duas, várias federais especializadas, claro, da capital, Terezina. Tenho certeza de que esse foi um grande passo para a internautização da Justiça Federal no Estado do Piauí, e não posso, desde particular, deixar de aplaudir e agradecer ao ministro César Osforrocha, com quem estive anteontem em seu gabinete, e senti a preocupação do senhor ministro, diante dos vários pedidos e pleitos do país inteiro, em atender o impossível ao nosso querido Estado, do Piauí. O ministro César Osforrocha conhece a nossa realidade, e fiquei muito feliz quando sua excelência determinou que imediatamente foi instalado no Piauí a vara federal de Parnaíba, onde já foi, já existe o posto avançado da Justiça Federal, da Justiça Federal, e o mais importante, que eu queria ainda mais agradecer ao gesto do senhor ministro César Osforrocha, que merece toda a homenagem do povo da Parnaíba, é que seu pai nasceu exatamente em Camusim, a cerca de menos de 100 quilômetros da fronteira, com o Piauí, da cidade vizinha, do belo litoral cearense, e essa irmandade de Piauí e Ceará, que nasceu desde os alboros da independência, quando Simplício da Silva Dias se socorreu do apoio do Ceará, quando ele proclamou em Parnaíba o seu apoio a independência do Brasil proclamada por Dau Pedro I, posto que o Piauí, no contexto do estado de Baranhão, como o Ceará, eram tidos como províncias que estariam ligadas diretamente a Portugal e não à nova nação que surgia do ato declaratório de independência de 1822. Essa irmandade de Piauí e Ceará histórica, talvez mais afetiva do que o Probalão que está mais próximo, mas as circunstâncias históricas nos aproximaram e este fato do ministro César Forrocha se encontrar à frente do STJ, tenho certeza que foi um fator preponderante para que o Piauí tivesse em parte a sua indicação atendida. Quero, portanto, aqui registrar muita satisfação à decisão do Conselho da Justiça Federal do nosso país e, sobretudo, meus aplausos à gestão do senhor de não-presidente, que, por sua vez, não é também do Superior de Justiça, o ministro César Asfó Rocha, esse grande estudioso de Crosby e Viláquia, cearense Lúcia de Viçosa, a quem procura sempre homenagear e, ao mesmo tempo, corresponder com a sua atuação judicial. Muito obrigado, senhor presidente.